Quero partilhar com vocês hoje sobre a restauração da família E quero ler o texto de Jó capítulo 1 Peço que você abra comigo a sua Bíblia Nesta passagem das escrituras Jó é um livro poético Escrito Em torno de 1500 antes de Cristo Muito embora esse texto tenha 3500 anos aproximadamente Ele é vivo, atual, oportuno E necessário a nossa vida nesta noite Jó capítulo 1 A partir do versículo 6 até o versículo 12 Está escrito o seguinte Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Então perguntou o Senhor a Satanás De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Perguntou ainda o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Temente a Deus Que se dizia do mal Então respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó Debalde, teme a Deus Acaso não cercaste, concebe A ele A sua casa e a tudo o quanto tem A obra de suas mãos abençoaste Os seus bens se multiplicaram na terra Estende porém a tua mão E toca-lhe em tudo o quanto tem E verás se não blasfema contra ti na tua face Diz o Senhor a Satanás Eis que tudo o quanto ele tem está em teu poder Somente contra ele não estendas a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor Capítulo 2 Versos 1 a 6 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor Então o Senhor disse a Satanás De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Perguntou o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Temente a Deus e que se dizia do mal Ele conserva a sua integridade Embora me incitasses contra ele para o destruir sem caos Então Satanás respondeu ao Senhor Então Satanás respondeu ao Senhor Pele por pele Tudo o quanto o homem tem dará pela sua vida Estarei na carne E verás se não blasfema contra ti na tua face Diz o Senhor a Satanás Eis que ele está em teu poder Mas poupa-lhe a vida Meus amados Este texto relata Este episódio Da reunião de Deus com seus filhos O contexto me faz crer Que aqui são os anjos E também o contexto me faz entender Que esta reunião aconteceu nas regiões celestes Sem qualquer explicação O texto nos informa que Satanás apareceu por lá E quem dá o pontapé na conversa é Deus Perguntando para Satanás De onde vens? Satanás respondeu de rodear a terra E passear por ela Satanás é uma espécie de turista Inveterado Ele anda por aí Ele está de olho Está antenado Está procurando uma brecha Está procurando alguém para devorar E o Senhor engata uma segunda pergunta E pergunta assim a ele Observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó Não há ninguém na terra semelhante a ele Em outras palavras É o homem mais piedoso dessa geração Homem íntegro Íntegro é aquilo que você é Com a porta do quarto trancada Sem ninguém observando Homem reto Reto é aquilo que você é em público Todo mundo está vendo Homem temente a Deus Princípio da sabedoria Homem que se desvia do mal Deliberadamente santo Satanás poderia ter respondido Para Deus assim Bom Esse eu ainda Não conheço Ainda não observei Tem outras agendas Ando meio ocupado Quem sabe um dia eu boto os olhos nele Mas não foi a resposta de Satanás Satanás respondeu assim para Deus Também puderas É muito fácil Te adorar desse jeito Tu tens abençoado a vida deste homem Tu tens cercado a casa dele Com um grande muro de proteção Tudo que este homem bota a mão Vira dinheiro Os bens dele prosperam na terra Ora, desse jeito é muito fácil Satanás com isso está insinuando Que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos Para receber delas a adoração Satanás está insinuando Que as pessoas só adoram a Deus Por aquilo que Deus dá A elas E não por quem Deus é Satanás está insinuando Que as pessoas só servem a Deus Por causa das bênçãos de Deus E não por causa do caráter de Deus Satanás insinua mais Que Jó só adora a Deus Porque descobriu Que religião é um grande negócio Que a fé dá lucro Mas se Deus tocar Daquilo que o próprio Deus deu para Jó O próprio Jó Que agora adora Vai blasfemar E blasfemar na cara de Deus A grande pergunta é que O que um homem tem? Um homem tem família Um homem tem bens materiais Satanás assim insinua E cria uma teoria Uma tese De que ninguém é capaz De amar mais a Deus Do que o dinheiro E ninguém é capaz De amar mais a Deus Do que a família Satanás diz para Deus Toca no que ele tem E verás se não blasfema Contra ti na tua face Sem que Jó soubesse Deus constitui Jó Em seu advogado na terra E coloca nas mãos de Jó A defesa da sua reputação E diz para Satanás Pode tocar no que ele tem Só não pode tocar na sua vida Em outras palavras Satanás é um ser limitado E limitado por Deus Ele só pode ir Até onde Deus o permite ir E nem um centímetro a mais O Deus a quem servimos Nesta noite Manda no céu Manda na terra E manda no inferno Ele tem o controle de tudo Mas com a permissão de Deus Satanás sai dali Para fazer um estrago Na vida de Jó Confira comigo O versículo 3 Do capítulo 1 Que diz que Jó Era o homem O maior homem De todos os homens Do oriente Sabe o que significa isso? Ele não era apenas O homem mais piedoso Da sua geração Ele era também O homem mais rico Da sua geração Quebra aqui um mito Não é pecado ser rico É possível ser o mais piedoso E o mais rico Ao mesmo tempo O problema do homem Não é ter dinheiro O problema do homem É ser dominado pelo dinheiro O problema do homem Não é ter dinheiro no banco É entronizar dinheiro no coração Mas agora Conforme o versículo 15 16 e 17 Do capítulo 1 Satanás vai empregar Os sabeus O fogo E os caldeus Para levar Jó Ao colapso financeiro A falência O homem mais rico Quebra A pergunta é Será que a tese de Satanás É verdadeira? Será que ninguém Ama mais a Deus Do que o dinheiro? Será que Jó Blasfemaria Na cara de Deus? E a resposta Está no versículo 21 Quando Jó diz No sair do ventre Da minha mãe No eu voltarei Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada Para este mundo Eu não vou levar Nada deste mundo Portanto o que eu ganhei Entre o berço E a sepultura Não é a razão Da minha vida E ele derrota Aqui a primeira tese de Satanás E prova que ele adora a Deus Não por aquilo que Deus dá Mas por quem Deus é Mas no mesmo dia Que Jó recebe A trágica notícia De que ele está quebrado Chega ali A notícia mais amarga Da vida Ele era um pai exemplar Conforme o capítulo 1 Versículo 5 Era um pai presente Intercessor Conselheiro Que se preocupava Com a vida espiritual Dos filhos E agora Num dia de festa Onde os filhos Todos estão reunidos Na mesma casa Esta casa desaba Sobre os filhos E eles todos morrem No mesmo acidente Meus irmãos Só quem é pai Consegue avaliar A dor De um pai Sepultando um filho Pois Jó tem que levar Para o cemitério Todos os seus filhos No mesmo dia Como é que ele volta Do cemitério Como é que ele retoma A vida Como é que ele se levanta Do luto Como é que ele se ergue Das cinzas Será que a tese De satanás É verdadeira Será que ninguém Ama mais a Deus Do que a família Será que Jó Blasfemaria Contra Deus E a resposta Está no capítulo Primeiro Versículo 20 E 21 Quando diz assim Então Jó Se levantou Rasgou o seu manto Rapou a cabeça Lançou-se em terra E adorou a Deus E disse O Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome Do Senhor Ele derrota A segunda tese De satanás Ele prova Que ele ama Mais a Deus Do que a família E ele prova Que ele serve a Deus Não por aquilo Que Deus dá Mas por quem Deus É Aí vem o capítulo 2 Diz a Bíblia Que Deus se reúne Outra vez Com seus filhos Eu quero Crer que os anjos E eu quero Crer que nas regiões Celestes E é curioso Que satanás Apareceu por lá De novo E quem cutuca É Deus Outra vez E pergunta Assim De onde vens Satanás respondeu De rodear a terra E passear por ela Em outras palavras Não mudei minha agenda Estou fazendo O que eu sempre fiz Estou de olho Estou antenado Estou procurando Uma brecha Estou procurando Alguém Para devorar E Deus Cutuca outra vez E pergunta Assim Observaste O meu servo Jó E Deus Dá o currículo De Jó Sem mudar Uma vírgula Não há ninguém Na terra Semelhante a ele Homem íntegro Reto Temente a Deus Que se dizia do mal E Deus diz Me incitaste Contra ele Para o consumir Sem causa Mas ele permanece Íntegro Sabe o que Deus Dizendo para Satanás Satanás Suas teses São mentirosas Satanás Suas teses São falsas Jó provou Que me ama Mais do que o dinheiro Jó provou Que me ama Mais do que a família Jó provou Que me ama Não por aquilo Que eu dou para ele Mas por quem eu sou Então Satanás Partiu para a terceira tese E disse Pele por pele E tudo que o homem tem Dará pela sua vida Toca-lhe nos ossos Toca-lhe na carne E verás Se não blasfema Contra ti Na tua face A terceira tese Satanás É que ninguém É capaz De amar mais a Deus Do que a si mesmo Sem que Jó soubesse Mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado Na terra E coloca nas mãos De Jó A defesa da sua reputação E diz para Satanás Pode tocar nos ossos dele Pode tocar na carne dele Só não pode Tirar a vida dele Em outras palavras Satanás é um ser limitado E limitado por Deus Ele só pode ir Até onde Deus o permite ir E nem um centímetro a mais Nas palavras de Martinho Lutero Satanás é um cachorro Na coleira de Deus Ele só pode ir Até onde a coleira O permite ir E nem um centímetro a mais Mas com a permissão De Deus Satanás sai dali Colocou a enfermidade Maligna em Jó Ferida do alto Da cabeça A planta dos pés Jó vai ficando Chagado Seu corpo Uma ferida Viva E vira uma carcaça Humana Um aborto Vivo Ele não consegue comer Ele não consegue dormir Ele não tem alívio Para a sua dor Ele vai ficando magro Magérrimo Massérrimo De couro furado Pelas costelas Em ponta Bolhas vão formando-se No seu corpo E ele tem que morder Nessas bolhas Para aliviar a dor Seu corpo cheira mal As pessoas cospem Nauseadas A olharem para ele Ele é um espectro humano E no auge desse sofrimento A sua mulher Não suportando ver Esse cenário tão triste Diz para ele Ainda conservas A tua integridade Jó Amaldiçoa Deus E morre Acaba com isso E no capítulo 2 Versículo 10 Diz que Jó Respondeu para ela Tu falas como uma doida Temos recebido O bem de Deus Não receberíamos também O mal E está escrito Em tudo isso Não pecou Jó Contra Deus Com seus lábios Ele derrota A terceira tese de Satanás Ele prova Que ele ama mais A Deus Do que a si mesmo Ele prova Que ele adora a Deus Não por aquilo Que Deus dá Mas por quem Deus é Agora veja comigo O capítulo Capítulo 2 Versículo 11 Por gentileza Vieram os amigos Ele faz Bildar De Zofar Combinaram Ir juntamente Com doer-se de Jó E consolá-lo Levantaram eles De longe Os olhos Não reconheceram Jó Ergueram a voz E choraram Cada um rasgou Seu manto Lançou pó Ao ar sobre a cabeça Sentaram-se Com Jó Na terra Sete dias Sete noites E nenhum Já fez Alguma visita Assim Para alguém Sete dias Sete noites Sentado no chão Sem abrir a boca A não ser Para chorar Você já recebeu Alguma visita Assim Nas horas Mais difíceis Da sua vida Qual o problema Desses homens O problema Desses homens É que num dado Momento da vida Eles começaram A fazer Teologia Eles começaram A lucubrar A filosofar A desenvolver Uma lógica Quase cartesiana De causa e efeito E eles pensaram Todo Efeito Tem uma causa Se Jó Está sofrendo Alguma coisa De ruim Ele deve ter feito Mas porque Ele está sofrendo Muito Ele deve ter feito Muita coisa errada Mas eles não só Pensaram Eles falaram E eles não só falaram Falaram para Jó E assacaram Contra Jó Os mais pesados Libelos acusatórios Chamaram Jó De ladrão Chamaram Jó De adúltero Chamaram Jó De louco Falaram para Jó Que Deus Matou os filhos Dele Porque ele era louco Falaram para Jó Que só ficou rico Porque roubou Dos órfãos E das viúvas E eles massacraram Jó E eles apunhalaram Jó E eles jogaram Contra Jó As setas Mais venenosas Das críticas Mais desumanas O que que Jó Minha mãe Por que que eu não morri ao nascer Por que que os seios da minha mãe Estavam murchos de leite Para eu morrer de fome Por que que o senhor Não me mata De uma vez Ele fez Trinta e quatro Queixas contra Deus Trinta e quatro Queixas A única resposta Que ele escutou Foi o silêncio Insurdecedor De Deus Nenhuma palavra Nenhuma explicação Nenhuma luz No fim do túnel Nenhum sinal Do seu favor E eu posso garantir A vocês Que muitas vezes O silêncio De Deus Grita mais alto Nos ouvidos Da nossa alma Do que o barulho Mais ruidoso Das circunstâncias Mais adversas Se vocês estão Acompanhando O raciocínio comigo Percebem que Jó Está sendo golpeado Nas cinco áreas Mais importantes Da vida de um ser humano Primeiro Na vida financeira Meus irmãos Para quem sempre Viveu numa magrela Financeira Mais um revés Parece que já está Acostumado Já está calejado Mas para a pessoa Rica Muito rica E a mais rica Perder tudo De um dia para o outro O chão Foge De barco os pés Tem muita gente Que blasfema Tem muita gente Que dá um tiro Na cabeça A segunda área Era dos filhos Irmãos Não é natural Pai e mãe Enterrar filhos Não é natural Não é natural Eu tinha um grande amigo Pastor Edmar Lá em Vitória Foi secretário De saúde Do município Ele era esposo De um membro Da igreja E esse homem E esse homem tinha dois filhos O caçula Um jovem brilhante Passou nos primeiros lugares Na Então vestibular de medicina Diante de uma carreira Promissora De repente Esse menino Encontrou uma doença Rara Grave E em trinta dias Aquele pai Estava sepultando O filho E eu caminhando Com ele Para o cemitério Passo a passo Andar vago Pesaroso As lágrimas Rolando no rosto Ele me disse Uma frase Pastor O que eu não Entendo E o que eu não Estou Conseguindo superar É que meu filho Furou A fila Não é natural Pai Sepultar filhos E Jó Tem que sepultar Todos os filhos No mesmo dia A terceira área Meus irmãos Que Jó Está enfrentando De crise É a saúde Irmãos Não tem ninguém De nariz Empinado Numa cama De CTI Não tem ninguém De peito estufado Com soberba Arrogância Entubado Talvez essa epidemia Que atingiu E pandemia Que atingiu O mundo Provou isso Os mais ricos Os mais pobres Os grandes empresários Os empregados Os homens As mulheres Os velhos Os jovens Os doutores Os analfabertos A morte Chegou para todos E levou gente Melhor do que nós A doença Foi o homem No seu devido lugar Jó É um espectro humano É uma caça viva É uma chaga aberta Mas a quarta área Que atingiu Na vida de Jó Foi o casamento Na hora que Jó Mais precisava Da sua mulher Quando todos Haviam abandonado A ele A sua mulher Olha para ele E diz Morre homem Morre logo Mas finalmente A quinta área Que Jó Sofreu o golpe Dramático Foi nas amizades Aqueles que deveriam Ser consoladores Tornaram-se Molestadores Aqueles que deveriam Aplicar-lhe O bálsamo Do alívio Colocam nele O vinagre Do tormento Aqueles que deveriam Secar as suas lágrimas Produziram mais lágrimas Amargas no coração Desse homem E assacaram Contra ele Pesadas acusações Quando eu olho Para esse cenário Eu penso Meu Deus Esse homem perdeu tudo O que tem mais A perder Na verdade Ele só tem um lugar Onde está É no fundo do poço Mas eu quero dizer Para você Que quando alguém Está no fundo do poço Só tem uma direção Para olhar É para cima É para o alto É para Deus Jó perdeu tudo Exceto A sua fé Em Deus Porque Das profundezas Do seu sofrimento Ele arranca um brado De esperança Do peito E diz Mas uma coisa Eu sei É que o meu Redentor Vive O meu Redentor Vive Não importa As circunstâncias Não importa a dor Não importa as perdas Não importa as lágrimas Não importa as injustiças Sofridas O meu Redentor Vive E eu verei O meu Redentor Quando Jó Desse brado De esperança Diz a Bíblia Que Deus rompe o silêncio E Deus Começa a falar Mas curiosamente Quando Deus Rompe o silêncio Deus Deus não responde Nenhuma Das dezesseis Perguntas De Jó Deus não responde Nenhuma Das trinta e quatro Queixas De Jó Quando Deus Rompe o silêncio Deus faz Literalmente Setenta Setenta Perguntas Para Jó Todas retóricas E Deus Pergunta Para ele Ô Jó Onde você estava Quando eu lançava Os fundamentos Da terra Ô Jó Onde você estava Quando eu espalhava As estrelas No firmamento Ô Jó Onde você estava Quando eu cercava As águas do mar Para elas não invadirem A terra E Deus foi despejando Em cima de Jó Torrentes Caudalosas Da sua grandeza Da sua majestade Deus abriu As comportas Dos céus E despejou Sobre ele Catadupas Da sua glória E Jó Foi sendo esmagado Pela presença Pela majestade Pela grandeza De Deus E ele foi Se encolhendo E ele foi Se encolhendo E ele foi Se encolhendo Para descobrir As verdades Mais sublimes E gloriosas Da sua vida Verdades Essas Que podem impactar O seu coração O meu coração Nesta noite Que verdades São essas Elas estão Lá em Jó 42 Vamos para lá Por favor Neste momento Abra aí comigo Jó 42 A primeira verdade Que Jó Reconheceu Foi a onipotência De Deus Verso 1 e 2 Diz assim Então respondeu João O Senhor Bem sei Que tudo Podes Que verdade Que verdade Que verdade Que verdade Extraordinária Essa frase Não está sendo Dita Para um homem Que acabou De ganhar Uma herança Comprou Um carro Novo De mudar Para um apartamento Maior E mais bonito Que recebeu Uma promoção No trabalho Essa frase Não está sendo Dita Para um pai Que acabou De ver O seu filho Nascer Ou de um jovem Que está contraindo O matrimônio Na festa Do casamento Essa frase Está sendo Dita Por um homem Quebrado Doente Enlutado Abandonado Pela esposa Acusado Pelos amigos Eu sei Que tudo Podes Você e eu Temos Limitações Intransponíveis Nós temos Eu acho Isso tão curioso Pastor Luiz Eu gosto muito De ler E eu Costumo visitar As livrarias Quase toda semana E vocês Muito bem sabem Que os livros Mais lidos No Brasil E no mundo São os livros De alta ajuda Não é verdade? Livros que ensinam Você a ficar rico Rápido Eu acho Que eu não estou Sabendo ler Esses livros Esses livros Dizem assim Você é forte Você tem a força Você é um gigante Há poder Nas suas palavras Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário A Bíblia diz Que você e eu Somos fracos A Bíblia diz Que Deus conhece A nossa estrutura E sabe Que somos Pó Nós temos Muitas fraquezas Por exemplo Nós temos Fraquezas físicas Querendo ou não Gostando ou não O tempo Vai esculpindo Algumas rugas No nosso rosto Indisfarçáveis As meninas Mais espertas Do que os homens Driblam isso Um pouquinho melhor Com um bom cosmético As vezes a gente acorda De manhã É um caos Põe um bom cosmético Vira um cosmos Daqui a pouquinho Uma cirurgia plástica Ajuda E muito E muito Mas chega uma hora Convenhamos Que ainda Que o afamado Cirurgião plástico Pitangui Ressuscitasse Dentre os mortos Não teria mais jeito As pernas Ficam bambas Os joelhos Trópicos As mãos Descaídas Os olhos Embaçados E diz Os entendidos Que cada fio De cabelo Brão Que brota Na sua cabeça E a morte Chamando você Para um duelo E eu acho Até um exército Acampado ao meu redor É Temos fraquezas físicas Temos fraquezas emocionais Irmãos Nenhum de nós Aqui está Incólume Livre Imune Das lutas E dores Da vida Eu não sei Quanto a você Mas já passei Madrugadas Insones E sem Conciliar o sono Mesmo Com lágrimas Rolando no rosto Meu Deus Eu não aguento mais Fraquezas emocionais Temos fraquezas morais Quantas vezes Você e eu Já prometemos Para Deus Deus Eu não quero mais Cometer esse erro Daqui a pouquinho Você se flagra Cometendo o mesmo erro Não é porque Faltou para você Sinceridade Não Faltou para você Poder Temos fraquezas Espirituais Somos um ser Contraditório Ambíguo O mal Que não queremos Praticamos O bem Que queremos Não fazemos Somos fracos Mas louvado Seja Deus Você e eu Podemos dizer hoje Mas o meu Deus Tudo Tudo pode Para ele não tem Causa perdida Para ele não tem Doença incurável Para ele não tem Casamento irrecuperável Para ele não tem Família sem salvação Para ele não tem Lata de lixo no reino Para ele não tem Problema insolúvel Ele tudo pode Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus Aquele que mede as águas Na concha da sua mão O seu Deus Aquele que mede O pó das montanhas Em balança de precisão O seu Deus Aquele que mede Os céus a palmos O seu Deus Aquele que espalha As estrelas do firmamento E por ser forte Em força e grande Em poder Quando a soma pelo nome Nenhuma só delas Vinha a faltar O seu Deus Aquele que olha Para as nações da terra E considera todas elas Como um pingo Que cai num balde Como um pó Numa balança de precisão Como um vácuo Como nada Como menos do que nada Este é o seu Deus Ele tudo pode Me permite ilustrar isso De uma maneira muito simples Um pai caminhava Com seu filho De quatro anos Pela rua Mãos dadas Quando o menino Faz uma pergunta Para o pai E eu não sei Se vocês concordam Comigo Mas eu penso Que toda criança Fez um curso De pós doutorado Em perguntas difíceis Conheço ninguém Que faz pergunta Mais complicada Do que criança E o menino Perguntou para o pai Assim Papai Qual é o tamanho De Deus O pai não tinha Uma resposta pronta Para um menino De quatro anos Ficou pensativo Calado Encontrou caminhando Daqui a pouquinho Ele escuta O barulho Das turbinas De um avião Supersônico Lá Nas alturas Excelsas E disse Para o filho Olha para cima Está vendo Aquele avião O menino Olhou e disse Estou vendo Qual é o tamanho Daquele avião Meu filho O menino Respondeu Pequeno Muito pequeno Levou muito longe O pai pegou O menino pelo braço Levou no aeroporto Tinha um jumbão De mais de Quatrocentos Passageiros Estacionados Chegou bem perto E perguntou Está vendo Esse avião Meu filho Estou vendo Papai Qual é o tamanho Desse avião Meu filho O menino Respondeu Esse é grande Muito grande O pai disse Pois é filho Deus é do mesmo jeito Quando você está Longe de Deus Meu filho Deus parece Pequeno para você Aí os seus problemas Ficam enormes Mas quando você Está perto de Deus Meu filho Deus é grande Para você Aí os seus Problemas Ficam Pequenos Agora eu sei Que tudo Podes A segunda coisa Que Jó descobriu Irmãos Que mudou a história Dele Está aí no versículo 2 E ele diz assim E nenhum Dos teus planos Pode ser Frustrado Se há uma verdade Na Bíblia Que me consola Por demais É a doutrina Da soberania De Deus Sabe porquê Irmãos Você e eu Não cremos Em sorte Você e eu Não cremos Em azar Você e eu Não cremos Em coincidência Você e eu Não cremos Em determinismo Cego Você e eu Não cremos Em olho Gordo Você e eu Não cremos Em horóscopo Você e eu Não cremos Em macumba Para crente Você e eu Cremos Que a mão De Deus Dirige O nosso destino Você e eu Não cremos Que nenhum Fio de cabelo Da nossa cabeça Pode ser Tocado Sem que Deus Saiba Sem que Deus Permita Sem que Deus Tem um Propósito Deus não é Pego de surpresa Deus não fica Desesperado Estregando as mãos Lá no céu Sem saber o que fazer Deus não fica Em apuros Deus está sentado No trono Ele tem as rédeas Da história Nas suas mãos E Ele tem um plano Eterno Que jamais Pode ser Frustrado Você não é Um alasca De lenha Jogado No mar da vida Empurrado De um lado Para o outro Ao sabor Das circunstâncias A sua vida Está rigorosamente Nas mãos De Jesus E das mãos De Jesus Ninguém pode Arrancar você Você e eu Podemos afirmar Com todas as letras Sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles que são Chamados Segundo o seu Propósito Descanse o seu coração Descanse o seu Coração Deus está Trabalhando Não contra você Mas por você A terceira Verdade Que mudou A história De Jó Irmãos Está no Versículo 3 Confira comigo Na parte B Do verso Está escrito Na verdade Falei do que Eu não Entendia Coisas Maravilhosas Demais Para mim Coisas Que eu Não conhecia Já reconheceu A sua Profunda Limitação Para você Entender Esse versículo Me permitam Um conselho As vezes eu penso Pastor Edmar Que a nossa leitura Bíblica Ela fica Prejudicada Porque tem crente Que lê Bíblia Só com caixinha De promessa Puxa um versículo Amanhã puxa outro Versículo Depois outro Versículo E via de regra Versículo bom Só promessa Não tem problema Confronto Não tem arrependimento Não tem condição de pecado Tem nada disso Ou Ele lê um pedacinho Hoje Lê um pedacinho Amanhã Lê outro pedacinho Sem conexão Nenhuma Aí ele não vai Formando entendimento Então procure Ler sua Bíblia Ler um livro Da Bíblia Numa sentada Só Pegue um sábado Um feriado Leia o livro de Jó Numa sentada Só Porque Se você perceber Por que Ele está dizendo assim Falei do que Eu não entendia Leia o livro Quando a gente Está sofrendo A gente fala muito Ou não fala nada No caso de Jó Ele falou muito Jó não foi Aquele cara Que sofreu Ou conforme Tiago Paciente Como o estoico Que sentou Num canto da sala Trincou os dedos E aguentou o calado Ele falou e falou Muito Ele se queixou Ele perguntou Ele se defendeu Mas Jó Como você e eu Não enxergamos na curva Como você e eu Jó não enxerga no escuro Não enxergava no escuro E agora Deus se revela Para ele Deus despeja Em cima dele Torrentes Da sua majestade E quando Deus Está se revelando A ele Fazendo setenta Perguntas Para ele Ele bota a mão Na boca Meu Deus Quanta coisa Eu falei Sem saber Conclusão O sábio É aquele que sabe Que quase nada sabe Porque o que você sabe É muito menor Do que o que você não sabe Então quando você encontra Uma pessoa Que fica arrotando Muito conhecimento Em cima de você Posso saber de uma coisa Sabe quase nada É lata vazia Que faz barulho Você já encontrou Uma pessoa Que diz Eu conheço Bíblio de capa a capa Aí você pergunta João 3,16 Para ele Não sabe onde fica Quanto mais você sabe Mais consciência Você tem Que você Quase nada sabe Eu fui criado Na roça Naquela roça Assim bem Familiar De plantar o milho E de colher o milho No muque E vocês goianos São os maiores especialistas Do mundo Na culinária de milho Não tem ninguém Que faz pamonha Tão boa Quanto os goianos E você Ao colher um milho Na hora de colheita Mesmo seco Para Guardar Você sabe a diferença Entre uma espiga Boa Granada E o restolho Que só tem Palha E sabugo A espiga Boa Granada Ela se dobra Mas o restolho Que só tem Palha E sabugo Fica empinadinho E empinadinho Não se dobra nunca Quando você Encontra uma pessoa Muito empinadinha Demais Pode saber É restolho Só tem palha E sabugo Quem sabe Sabe Que quase nada Sabe É humilde É humilde A quarta coisa Que mudou a história De Jó Irmãos Está no versículo 5 Ele reconheceu O seu limitado Conhecimento de Deus Veja comigo Eu te conheci Só de ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem Esse versículo A senhora Sara Me deixa em crise Em crise Porque para mim Não combina Capítulo 1 Versículo 8 Com Jó 42, 5 Porque lá no capítulo 1, versículo 8 Deus disse assim Observaste Meu servo Jó Não há ninguém Na terra Semelhante a ele Homem íntegro Reto Demente a Deus Que se desvia do mal Agora Esse homem Vem me fazer Uma declaração Eu te conhecia Só de ouvir Agora os meus olhos Te veem Notem Quem está dizendo Isso no capítulo 1, versículo 8 Não é um amigo Bajulador Rasgador de seda Quem está falando Isso é Deus E Deus não tem Uma opinião A seu respeito Deus tem o diagnóstico E agora Esse homem Abre a boca E diz Eu te conhecia Só de ouvir Agora os meus olhos Te veem Não parece contraditório? Como é que nós Vamos entender Isso aqui? Me permitam Uma pergunta Para explicar Você conhece A Deus? Conhece? Quanto você conhece A Deus Quanto? Quanto? Lá em João 17 3 diz Que a vida eterna É esta Conhecer a Deus E a Jesus Cristo A própria essência A própria essência Da vida eterna É conhecer a Deus Então me permitam ilustrar Um cidadão Nunca tinha visto o mar Nunca Eu não sei se era mineiro Goiano Eu não sei Brincando com vocês Um dia Um dia ele resolveu Conhecer o mar E quando ele chegou Ele ficou tão extasiado Que ele exclamou Agora eu conheço o mar Aproxima-se dele um marujo Com a pele tostada de sol e sal E diz assim Eu também conheço o mar Qual era a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Se a vida eterna É conhecer a Deus Sabe o que você vai estar fazendo no céu Depois que você estiver lá? Um milhão de anos Você vai estar conhecendo a Deus Você sabe o que você vai estar fazendo no céu Depois que você estiver lá? Um bilhão de anos Você vai estar conhecendo a Deus Deus é inesgotável em seu ser Nem toda a eternidade será suficiente Para você esgotar o conhecimento de Deus Jamais haverá um tempo Se eu posso falar de tempo dentro da eternidade Onde você pode dizer assim Bom, agora eu já conheço tudo de Deus Não tem mais nada para conhecer Agora eu vou botar no piloto automático Porque a vida celestial vai virar uma rotina Jamais Agora eu entendo o profeta Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Agora eu entendo o Jó Eu só estou arranhando a superfície Tem mais Tem muito mais Tem infinitamente mais Para conhecer Mas a última coisa A quinta coisa Que mudou a história de Jó Irmãos Está aí no versículo 6 Quando ele diz Por isso eu me abumino E me arrependo O pó e na cinza Reconheceu a enormidade Do seu pecado E eu entre em crise De novo com o versículo Porque esta confissão Fica bem na boca De um corrupto De um ladrão De um assassino Mas na boca do homem Mais piedoso É como se um dos pastores Desta igreja Chegasse domingo A noite aqui no púlpito Com um semblante Bem cisudo Com o rosto bem abatido Com palavras trêmulas Abrisse o culto Assim Meus irmãos Eu preciso confessar uma coisa Para vocês hoje Eu me abomino E eu me arrependo No pó e na cinza Começasse a chorar Eu acho que a auditoria Começasse a dizer Ih Tem coisa aí Como é que eu posso entender Jó? Fazer uma confissão dessa? Me permita explicar As pessoas que mais choraram E lamentaram Os seus pecados Não foram as pessoas Que mais pecaram Foram as pessoas Que mais perto de Deus Andaram Quem está longe de Deus Nem consciência de pecado tem Eu estive pregando Há uns três anos Num hospital lá em São Paulo E a capelã daquele hospital Me contou uma história dramática Que ela tinha vivido Naquela semana Uma moça chegou Com uma hemorragia grave E o médico Correu para atendê-la Acompanhado do pai A moça estava E o médico examinou E disse Essa menina acabou De ter um bebê A moça protestou Não senhor Eu não estava grávida não O pai disse Não senhor está enganada Minha filha não estava grávida E o médico disse Pois ela acabou De ter um bebê E o médico foi muito ousado Me traga o bebê Porque senão vou Denunciar o caso A polícia Meia hora depois Chegava um bebê Numa caixa de isopor Sem nenhum sentimento De culpa Nem da moça A mãe Nem do pai da moça O avô Quem está longe de Deus Nem tem consciência De pecado Mas quanto mais perto Da luz você está Mais convicção você tem De que você é pecador E carece da graça de Deus Então se você encontra Uma pessoa na igreja Que toda vez Que ela encontrar com você Ela tem elogios A fazer acerca de si mesma Que ela é mais piedosa Que ela é isso Que ela é aquilo Que ela é aquilo outro Pode ter certeza Você está perto de uma pessoa Que está longe de Deus Quanto mais perto de Deus Mais quebrantado Está o coração Bom Me permita dizer isso Jó ainda está Com toda essa revelação Falido Doente Enlutado Abandonado Pela esposa E acusado Pelos amigos O que mudou Não foram as circunstâncias Foi o entendimento Porque hoje Irmãos A gente quer que Deus Mude as circunstâncias Mas não quer mudar Minha cabeça Deus quer te dar Um novo coração Uma nova mente Uma nova compreensão Uma cosmovisão Celestial E agora nós vamos Para o versículo 10 Do capítulo 42 Porque aqui está A chave da virada Ou a chave hermenêutica Do livro O que é que está escrito No versículo 10 Confira comigo Mudou o Senhor A sorte Jó Quando ele chorava Pelos seus amigos E o Senhor Deu-lhe o dobro De tudo O que antes Possuíra A grande pergunta Do texto é Por que é que Deus Mudou a sorte Jó Quando ele chorava Pelos seus amigos Por que Nesse ponto Então vou fazer Uma perguntinha Para vocês Vocês Já chegaram A um ponto Na vida espiritual Que Já Nenhuma pessoa Mais Fala mal De vocês Já chegaram Nesse estágio Pré Angelical Me permitam Uma segunda pergunta O que é que você Seja Quando alguém Fala mal De você Você fica feliz Dá pulos De alegria Dá glória A Deus Louvado Seja o Senhor Estão falando mal De mim Eu acho que Vou até dormir Melhor essa noite É assim que você Reage Terceira pergunta O que vocês Acham que Jó Sentiu Quando seus amigos Disseram assim Você é um ladrão Você é um Adúltero Você é doido De pedra Você é louco Deus matou Seu circo Você é louco Você roubou Os órfãos Você roubou As viúvas Enquanto a Bíblia diz Que Jó era os olhos Dos cegos E as pernas Dos aleijados O amparador Dos órfãos E viúvas Como é que você Reage Quando você é acusado De coisas Que você não fez De pecados Que você não cometeu Como é que você reage Como é que Jó reagiu Você acha que ele ficou feliz Não Ele se defendeu Ele se defendeu Ele se defendeu Ele se queixou Ele se queixou Ele se queixou E sabe o que Que tem no coração De alguém Que se defende Se defende Se defende Se queixa Se queixa Se queixa Tem mágoa Tem dor Sabe o que Deus está dizendo Para Jó Meu filho Saia desta arena Da autodefesa Saia desta arena De se vitimizar Meu filho Entre na brecha Da intercessão Porque você não pode Orar por alguém Ter mágoa desse alguém Ao mesmo tempo E diz a Bíblia Que quando Jó Começa a orar Por aqueles que acusaram A ele Deus mudou A sorte de Jó Sabe o que Que é encantador? É que Deus Restaurou as cinco áreas Que Satanás Tentou destruir Na vida de Jó Restaurou todas elas A primeira área Que Deus restaurou Está aí no versículo 16 Deus restaurou A saúde dele Ele passou a ter Mais 140 anos E os filhos Dos filhos Até a terceira E quarta geração Eu acho que não ficou Nem sequela Nem cicatriz Eu quero dizer Para vocês Nesta noite Que o nosso Deus É o mesmo E Ele está aqui Nesta noite E Ele é o Jeová Rafa E Ele cura E Ele sara A última palavra Não é da medicina Não é da ciência É do Senhor Deus Todo poderoso Ele pode levantar O enfermo Do leito Da enfermidade Ele pode restaurar A saúde Ele pode prolongar A vida A segunda área Que Deus restaurou Queridos irmãos Aí no versículo 10 Versículo 12 Foram os bens Deus deu tudo em dobro Se você comparar O capítulo 1 Versículo 3 Com 42 12 Você vai ver Que foi literalmente Em dobro Sabe o que significa isso? Nosso Deus É o Deus Da restituição Nessa pandemia Muita gente Fechou o comércio Fechou sua loja Seu empreendimento comercial Alguns quebraram Financeiramente Outros tiveram que Repensar E refazer a vida E recomeçar Quer dizer para você Que o Deus da restituição Está aqui nessa noite Ele pode restituir Em dobro Porque Ele é o Deus Que abençoa É o Deus Que fortalece As nossas mãos Para adquirirmos riquezas Riquezas e glórias Vêm das mãos de Deus E com a benção de Deus Vem riqueza E não peso Ele está aqui hoje Para restaurar Sua vida financeira A terceira área Que Deus restaurou Foram as amizades Está ali no versículo 8 E eu acho isso magnífico Porque Deus chegou para os acusadores De Jó E disseram assim Olha, você lembra Vocês estão sabendo Aquele homem que vocês acusaram Pois é Aquele homem Que vocês criticaram É mais justo Do que vocês E vocês vão ter que ir lá Naquele homem que vocês criticaram Para aquele homem Orar por vocês Eu vou escutar Eu vou escutar A oração daquele homem Para restaurar vocês Sabe o que eu estou fazendo aqui Pastor Luiz Honrando Jó Honrando Jó Você não tem que se defender Você tem que andar com Deus Porque quando você anda com Deus Deus defende você Quando você anda com Deus Quem criticou você Vai ter que voltar a você E mudar de opinião A seu respeito Deus restaurou Jó Deus restaurou os amigos de Jó Mas a quarta área Que Deus restaurou Foi o casamento E eu acho muito curioso Pastor Edmar Que alguns escritores Dizem que Jó casou Com outra mulher A Bíblia não diz E eu tenho uma frase Que é uma espécie de farol Para a minha vida pastoral E a frase é esta Onde a Bíblia não tem voz Eu não tenho ouvidos Eu não posso especular Se a Bíblia não diz Que ele casou com outra É porque casou com a mesma Restaurou o casamento Agora Descontraindo um pouquinho Com vocês Pense um pouquinho Comigo Se o Jó fosse brasileiro Quando ele estava Numa magrela A mulher diz para ele Morre homem Morre Morre logo Agora o Jó está curado No topo da pirâmide social Mais rico do que era O que vocês acham Que ele diria para ela? Morre mulher Morre logo A fila andou Minha filha A fila andou Estou na outra Mas não foi assim não Não foi assim não Deus é especialista Em pegar os cacos E fazer um vaso novo Deus é especialista Em restaurar Corações quebrados Machucados Magoados Fazer tudo de novo No dia que nós Pastores Desacreditarmos Isso Podemos parar De pregar Deus restaura Ele nos pega No pó Para ele não tem Casamento Irrecuperável Para ele não tem Família Sem Restauração Não tem Talvez você Vê aqui hoje Está pensando Olha Para mim não tem jeito Eu já fui Longe demais Acabou Sem esperança Sem chance Estou partindo para outra Há pouco tempo Pastor Edmar Chegou lá no meu gabinete Uma mulher Da igreja Para fazer uma comunicação Ela disse Pastor eu vim Comunicar para o senhor Que eu estou me divorciando E falou Num tom pesado E eu falei Como? Eu estou me divorciando E eu pergunto Mas por que? Ela foi Categórica Secou Está claro Ou precisa Botar a legenda Eu falei Secou Ué Mas se secou Minha filha Tem esperança Ela regalou os olhos Diz Como assim Tem esperança Você não leu Na bíblia lá Que a vara seca De arão Floresceu Pois Jesus Para fazer florescer O que está seco No seu coração Ela ficou Irada comigo O senhor está É maluco Eu estou falando Para o senhor Que morreu Eu perguntei Morreu Ué Mas se morreu Tem esperança Você não leu Na bíblia lá Que Jesus Ressuscita os mortos Pois Jesus Ressuscita o sentimento Que está morto No seu coração Falou Pastor O senhor Endoidou Mesmo Estou falando Para o senhor Que acabou Entendeu Agora Acabou Não tem mais Nada Entendeu Eu disse Acabou Ué Mas se acabou Tem esperança Se não tem mais Nada Tem esperança Você não leu Na bíblia lá Que Deus chama Existência As coisas Que não existem E pode chamar Existência Até o que não Existe mais É no seu coração Você não vai Eu disse para ela Você não vai divorciar Não Você vai orar Comigo um mês Depois você volta aqui Depois de um mês Ela voltou Seu pastora Acabou A vontade De divorciar Jesus está restaurando O nosso casamento Com Deus Tem esperança Mas finalmente Meus irmãos A última área Que Deus restaurou Foram os filhos Olha aí comigo O versículo De número 13 Comparando Com 1, 2 Com 42, 13 Antes ele tinha Sete filhos E três filhas Agora Deus deu para ele Mais sete filhos E três filhas E alguém diz Então pastor Não foi tudo em dobro Que se ele tinha Sete filhos E três filhas Antes Dez Se é tudo em dobro Devia ter o quê? Quantos agora? Vinte Mas será que não foi mesmo? Irmãos Me permita dizer isso Porque é uma frase Que faz parte Da nossa cultura brasileira E que não combina Com a nossa fé É muito comum E nessa pandemia Escutei tanto isso Perdi meu pai Perdi minha mãe Perdi meu avô Perdi meu tio Perdi meu filho Você perde algo Ou alguém Quando você não sabe Onde este algo Ou este alguém está Mas se nós estamos falando De servos e servas de Deus Quando um crente morre Nós sabemos Para onde ele vai E com quem ele está Está no céu Está com Jesus Como aquele pai Que voltava do cemitério Depois de sepultar O seu filho único E um amigo Vem e lhe deu uma abraça E disse Meus péssaros Eu soube O senhor perdeu O seu filho Eu disse Não Eu não perdi O meu filho Eu sei onde O meu filho está Eu sei com quem O meu filho está O meu filho está no céu O meu filho está com Jesus Então agora Jó tem dez filhos No céu Jó tem dez filhos Na terra Deus restaurou E restaurou Completamente E eu encerro Dizendo duas coisas Primeiro O propósito De Satanás Era colocar Jó Longe de Deus Sabe o que Que conseguiu Colocar Jó Mais perto De Deus Sabem porquê Porque os planos De Deus Não podem ser Frustrados Segunda coisa Jó Deus restaurou A sorte Jó Mas Deus Não explicou Para Jó Porquê que ele sofreu Você e eu sabemos Jó não sabia No enredo No enredo Todo mundo está equivocado Satanás Está equivocado Porque pensou Que ninguém Podia amar mais A Deus Do que o dinheiro Do que a família Do que a si mesmo A mulher de Jó Estava errada Porque pensou Porque pensou Que Deus Não era digno De ser adorado No sofrimento Os amigos De Jó Estavam errados Porque acharam Que Jó Estava sofrendo Por algum pecado grave Que ele Tivesse cometido Jó Estava errado Porque levantou Contra Deus Trinta e quatro Queixas Deus restaurou Mas Deus Não explicou Restauração Sim Explicação Nem sempre As vezes As pessoas Dizem assim Pastor Eu vou chegar no céu Com uma listinha De perguntas E eu vou Querer saber Muita coisa Me permita Dizer a você Não vai ser necessário O céu É alto Muita coisa 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 Muita coisa